Pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para trazer maiores informações e esclarecimentos sobre o personal em foco. Uma das dúvidas também recorrentes que tem surgido, o pessoal tem entrado muito em contato com o Jefferson via WhatsApp, via Facebook, via e-mail, mas principalmente o WhatsApp, que é o nosso maior canal de comunicação nesse primeiro momento. Uma dúvida que tem sido bastante recorrente é com relação aos certificados do personal em foco. Terá certificado? Sim. Haverão certificados ao final da conclusão das temporadas. Então está rodando também nas nossas mídias um vídeo onde eu falo e esclareço as questões das temporadas e das turmas. Se você não viu esse vídeo, sugiro que viaje esse vídeo para ficar mais claro essa ideia. Então ao final de uma temporada, que vai durar aproximadamente 12 meses, pode ser um pouco menos, um pouco mais, dependendo do conteúdo, como nós vamos escalonar esse conteúdo ao longo da temporada, mas aproximadamente 12 meses, ao concluir a temporada, você tem o direito de receber um certificado mediante prova e mediante nota mínima de 8 nessa prova. Porque o argumento que nós trazemos sempre é que nós estamos aqui, sim, vendendo cursos, vendendo formação para qualificar. No caso do personal em foco, você, personal trainer. Você que tem pretensão de trabalhar com o personal trainer ou você que já trabalha com o personal trainer. Nós estamos, então, negociando, trabalhando, informando e melhorando o seu conhecimento. Mas nós não estamos aqui vendendo os certificados. Os certificados devem ser conquistados. Você, sim, tem o direito a esse certificado mediante conquista fazendo uma prova e tirando média 8 ou superior nessa prova, idêntico ao que já ocorre na escola treino em foco nos nossos cursos. Não passando nessa prova, você pode solicitar uma próxima prova, com, obviamente, questões diferentes, mas é onde você pode refazer a prova para tentar buscar essa média 8 e ter acesso, então, aos certificados do personal em foco. Esses certificados, nós não somos uma escola de graduação e nem pós-graduação, então, os nossos certificados não estão vinculados ao MEC. Os nossos cursos são cursos livres, como são vários outros cursos oficializados. Não tem nada ilegal nisso, totalmente legal, mas são cursos livres, não vinculados ao MEC. Então, os nossos certificados, eles não têm o poder de graduação e não têm o poder de especialização, do ponto de vista formal legal, mas são certificados que você pode usar, por exemplo, na faculdade como ACC. Mas eu diria que o mais importante até do que o certificado, pelo menos para nós, da equipe treino em foco, o mais importante é a formação do personal, a sua qualificação. É isso que vai trazer rendimento e um trabalho mais qualificado, um trabalho mais lógico perante os seus clientes, portanto, vai fazer uma diferença na sociedade. Então, a nossa preocupação maior não é com o certificado. O certificado é um adendo do curso, que eu sei, muitos de vocês estão interessados, sem demérito nenhum, sem problema nenhum. É um direito que é adquirido, esse direito de receber o certificado mediante prova e nos confirmando que você teve desempenho mínimo nos conteúdos que nós vamos passar. Quais são os conteúdos da prova? São os conteúdos que são passados ao longo daquela temporada, nos diferentes módulos de disciplinas que ocorrerão ao longo dessa temporada. Serão montados, então, perguntas objetivas, múltipla escolha ou verdadeira ou falsa, versando sobre esses conhecimentos e você pode solicitar essa prova, então, no final da temporada. Tirando média 8, tem direito a acessar o seu certificado. Com essas ideias, eu esclareço ou busco esclarecer agora com esse vídeo informativo, essa questão dos certificados do personal em foco. Pessoal, um ponto importante, se você já quer receber por e-mail, pelo WhatsApp, trocar informações e ir se aprofundando no como vai funcionar o personal em foco, como você vai se qualificar, se aprofundar em conhecimentos de trabalho de personal trainer, você pode fazer um pré-cadastro gratuito no cartão ou na descrição desse link. Você tem condição, então, de fazer esse pré-cadastro e já ir recebendo informações do personal em foco, tirando dúvidas pontuais que você eventualmente tenha sobre o personal em foco, então, você pode enviar essas dúvidas e já retirar essas dúvidas conosco e até nos ajudar a gravar novos vídeos esclarecedores sobre as dúvidas. Então, você já tem como avançar na informação sobre o personal em foco, tá ok? Eu volto em outros vídeos informativos, trazendo outras informações sobre a formação continuada em personal training, tá ok? Grande abraço! E aí